Olá, meus amores! Eu sou a professora Raquel Bueno, professora de Direito Processual Civil, faço parte do time das patroas de civil para a segunda fase do exame de ordem. Eu, professora Roberta Queiroz, professora Patrícia Dreyer, um super time. E eu trago aqui, qual dica, Raquel? O que temos para hoje? Gente, a grande pergunta da vez. Raquel, como responder, como fazer na hora da prova, as questões discursivas? Muito bem, nós temos aí uma peça prática profissional e temos quatro questões discursivas divididas em letrinha A e B, cada uma. Primeira coisa, há uma pergunta muito típica. O que eu faço primeiro, Raquel? As questões discursivas ou a peça? Normalmente eu indico, isso aqui é bem pessoal, tá? Eu indico que você dê uma lida no enunciado da peça prática profissional, porque ao longo da resolução das questões discursivas, você vai ficar remoendo ali o que estava no enunciado, já se preparando, né, para a peça, para a fundamentação e você vai dividir o seu tempo lá nas questões discursivas. Resolva as questões discursivas e aí sim você vai para a peça, não tem como fazer rascunho, é segura na mão de Deus e vai. Em relação às questões discursivas, você tem que se atentar para o comando. Como responder? Seja objetivo, responda. Se no enunciado da questão você tem letra A e letra B, perceba se ele fez uma pergunta na letra A e uma pergunta na letra B, porque se ele fez mais de uma pergunta, você tem que responder todas. Então, quando ele pergunta de que tipo é a responsabilidade civil do fulano, a responsabilidade civil do fulano é objetiva, por isso, por isso, por isso. Procure não reproduzir única e exclusivamente os dispositivos legais, porque muitas vezes o enunciado vai dizer que não será computada a pontuação se você apenas descrever única, né, pura e simplesmente a redação de um artigo. O recomendado é você parafrasear. Então, você começa a resposta. Se ele perguntou de que tipo é a responsabilidade civil do fulano? A responsabilidade civil do fulano, ela é objetiva. Ele vai responder, independentemente de culpa ou dolo, nos termos do artigo tal. Então, você pode parafrasear os artigos e aí eu sempre recomendo, mesmo quando você está parafraseando, coloca a numeração do artigo. Ah, artigo 944, Código Civil, artigo 384 do Código de Processo Civil, artigo tal da Lei 8.560 de 92, que fala sobre investigação de paternidade. Então, a ideia é ter respostas objetivas e sempre atendendo a todo o enunciado da questão. Raquel, e se eu não encontrar o fundamento legal? Eu sei exatamente que a responsabilidade é objetiva. Eu sei que naquele caso é direito real de servidão, mas eu não me lembro e eu estou perdida aqui nesse índice remissivo. Eu não achei o dispositivo legal. Se você sabe explicar o instituto, você vai perder ali um centavinho de ponto, né, porque você não citou o artigo. Mas, né, coloque pelo menos a explicação. Você sabe que instituto é, você sabe que tipo de responsabilidade é, você sabe se aquela obrigação é solidária ou, né, se é subsidiária. Então, explique. Porque aí você vai, no máximo, né, perder um pouquinho dessa pontuação por não ter mencionado o artigo específico. Então, não se desespere do tipo, ah, eu não vou responder nada porque eu não sei o artigo. Mas, se você sabe explicar o conteúdo, explique. O artigo, ele vai te conferir uma pontuação, mas não é uma pontuação elevada. Essa pontuação, normalmente, ela é o quê? Fragmentada. Então, no mais, questões discursivas. O índice remissivo, ele vai ser muito importante para vocês. Na hora de você identificar o instituto, eu não sei qual é a legislação que eu vou fundamentar. Se é no Código de Processo Civil, percebam que o nosso examinador, ele pode, em uma determinada questão, cobrar apenas temas processuais ou apenas temas materiais. Uma questão inteira só sobre Código de Defesa do Consumidor, uma questão inteira só sobre Código Civil ou uma questão inteira só sobre temas processuais. Não é muito comum. Normalmente, o examinador, ele mescla uma assertiva, uma linha, falando de temas materiais e outra processuais. Então, você tem que se situar. Se está falando de Código Civil, vou tentar buscar a fundamentação no Código Civil. Se está falando de CPC, de procedimento, eu vou utilizar, na letra B, a parte do direito processual civil. Certo? Então, é importantíssimo lembrar também, dentro das questões discursivas, que se você acha que a resposta está fundamentada em mais de uma norma, cite todas. PEC pelo excesso. Por exemplo, é uma questão envolvendo uso capião especial urbana. Se for uma questão envolvendo uso capião, eu sei que o uso capião está no Código Civil. Mas eu sei que a modalidade urbana e rural também tem base na Constituição. E também sei que a uso capião urbana tem base no Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001. Então, utilize todas as bases normativas. Ah, Raquel, essa questão aqui eu sei que tem como fundamentar com base no Código Civil, que é a responsabilidade do empregador pelo empregado, mas também com base na relação consumerista. Artigo 14, por exemplo, do CDC. Use os dois. Normalmente, o examinador pode considerar uma norma ou outra para fins de pontuação ou ele pode dividir a pontuação e quem colocou todas as bases normativas tem a pontuação cheia. Quem colocou só um pouco vai ter uma redução dessa pontuação. Essas são minhas dicas aí na hora que você estiver respondendo as suas questões discursivas. Se ele diz sim ou não, primeira coisa é responder sim ou não e depois apresentar a fundamentação. Então, respostas o quê? Bem específicas para cada enunciado, ok? E aí, para finalizar essa dica, eu faço uma perguntinha para vocês. Você já está inscrito no canal Grão AB? Não? Então, se inscreve, tá? Curte esse vídeo, dê seu like, ative o sininho, as notificações, compartilhe com seus amigos, tá? E vem ser da equipe aí Grão AB. Conheça também os nossos cursos na plataforma. Vem ser Grão AB! Vem ser Grão AB! Vem ser Grão AB! Vem ser Grão AB!